E aí eu tava aqui não tô com calma e tô com a fonda e aí já tá tarde e aí eu tô sozinha aqui fora ó e aí E aí E aí e aí eu tô com calma e lá na câmera quando me agora já o abrião cadê o regador eu posso vir abrir mão acorda Mãe, 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 vai lá pedir o carregador que eu dançava assim, olha. O que? Abre a Ana que eu não sentei o carregador. O caralho está aqui, né, o carregador? Tá, mãe. Eu não sei, né, eu não estava atrapando alguém do celular da festa. Não sei, não pode doer. Se eu não achar, olha só aqui. Espera aí, não fechou não, Márvila, não fechou não, pera. Não fechou não, Márvila. Deixa eu tocar a mão, deixa eu dar a boca. Deixa eu dar a mão. Deixa eu dar a mão. E agora, o que eu vou fazer? Gente, eu não tô achando Carregador Não, você volta também De arrasar Eu tô muito com medo Chegou Gente, eu vou lá dentro do quarto Deixa eu ir pra mim Porque eu não achei Fabi Eu tô com medo de ir lá Só que tá em nove Porque se eu chamar ela Ela vai brigar com Eu fui carregada O pobre é Olha aí, gente, eu tô no canto Não tem uns daqui, Rai Tá vestada, Rai O barulho não tem A gente tá falando Então vem Vai mais carrega do ar Vai mais carrega do ar Ai, que bom Tá bom Deixa eu voltar Tchau, tchau